Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Na delirar de amor Sentir o meu calor Pra me pertencer Sou o pássaro de furo Que tanto eu sou ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre em perigo Tô afim dos teus segredos Tirar o seu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Fuma o teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalda em meu corpo Com a minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de furo Que canta ao seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero seu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre em perigo Tô afim dos teus segredos Tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Nas asas do sonho O rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalda em meu corpo Minha eterna paixão Chão Serei os teus pés Nas asas do sonho O rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalda em meu corpo Minha eterna paixão 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 Minha eterna paixão